Olá, boa tarde! Tudo bem? Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. As políticas públicas de acesso à educação superior vêm mudando o perfil dos alunos das universidades e faculdades particulares de todo o país. Você vai conhecer mais o financiamento estudantil em uma série de três reportagens especiais, que vamos exibir a partir de hoje. FIES, o sonho do ensino superior. Eu sou do interior, então eu moro de aluguel, eu tenho vários outros gastos, né, além da universidade. Então, facilitou muito mais na minha vida o contrato do FIES. Esse FIES foi a minha oportunidade de conseguir um curso superior, que há muito tempo eu vivia procurando uma maneira de ingressar e não conseguia. E com o FIES foi bom demais. Esses estudantes fazem parte de uma parcela da população, que não teria chance de cursar o tão sonhado curso em uma universidade particular, sem os programas de acesso a bolsas de estudo e financiamento do ensino superior do governo federal, o FIES e ProUni. Dados do Ministério da Educação mostram que no ano passado, cerca de 220 mil contratos de financiamento foram realizados em universidades e faculdades particulares no Brasil. E os números só impressionam. Um milhão e quinhentos mil estudantes cursam uma graduação devido a essas políticas de incentivo. Para a assistente social, essas ações afirmativas são políticas públicas para resgatar uma dívida histórica. Então, ela traz, sim, um grande impacto para a vida do indivíduo, mas também esse impacto, ele se espalha pela sua família. Que muitas dessas famílias é o primeiro que tem acesso. Então, elas são ações que vieram contribuir bastante para o desenvolvimento do país. Desde o ano passado, as regras para o financiamento estudantil mudaram. O processo seletivo é pela nota do Enem e há novos pré-requisitos para ter acesso aos programas. O FIES, ele passou por uma pequena mudança. Antes, o aluno estava matriculado na instituição, ele acessava o site, fazia a inscrição e iria ao banco e contratava. Em 2016, ele passou a ser um processo seletivo. A partir de 2016, como assim? O estudante, são liberadas vagas pelo Ministério da Educação para diversos cursos e o estudante concorre a essas vagas pela nota do Enem. No Brasil, são mais de 7 milhões e 300 mil estudantes de nível superior em universidades brasileiras públicas e privadas. Um dos grandes desafios também é a necessidade de promover formas de manter o aluno nas instituições. As instituições de ensino precisam ter programas e aí a gente pode verificar nesse Brasilzão todo que a gente tem várias instituições de ensino que existem programas institucionalizados de permanência desses alunos. Porque eles precisam, eles vêm de escolas. Muitas vezes a gente tem o cenário das escolas públicas que a qualidade do ensino é sempre questionável. Então é preciso reparar isso e as universidades têm esse papel. Os programas de financiamento estudantil contribuem para que cada vez mais jovens tenham acesso às instituições de ensino com estruturas de ponta. Um compromisso com a educação e a inclusão que vem mudando o perfil das universidades e faculdades particulares brasileiras. Essas iniciativas são todas para beneficiar estudantes que estão na iniciativa privada. Porque na iniciativa pública ele não paga nada, ainda tem comida de graça. E você vê geralmente na escola pública está o que deveria, o aluno que deveria estar na privada. E na privada está aquele que deveria estar na pública pela necessidade social. Então a universidade agradece ao governo e espera que o governo aumente essa ação para que nós tenhamos o maior número de jovens chegando ao nível superior e até a pós-graduação para realizar um trabalho na vida dele que possa beneficiar a sua família e o próprio Estado que vai receber o seu trabalho. Na reportagem de amanhã você vai conhecer histórias de pessoas que estão estudando em universidades particulares graças ao FIES e os seus planos para o futuro. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Eu estou aqui em busca de um sonho que eu pretendo realizar. Eu trabalho de 8 às 12, de 2 às 4 e meia e em seguida eu venho para a universidade. Com tanta dificuldade, com tanto obstáculo, eu sei que com a NIT eu vou alcançar, vou realizar esse sonho que eu tanto almejo. Universidade Tiradentes. Há 55 anos. Conectando histórias de sucesso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto